Eu queria, profundo e faltasse, o dinheiro no mundo, ele pinguei, amigo, até morrer eu sou, graças a Deus, estou liberta, meu Deus, nada de apanhar mais, graças a Deus, Jesus. Tanto que eu pedi isso a Deus. Ei, dona menina. Oi. Oxi, eu fiquei sabendo que o marido dessa hora faleceu, faz nenhum, pai. Graças a Deus, meu filho, levanta a mão pro céu e agradece, que hoje não vou estar mais a apanhar. Ô, tadinha, bichinha. Oxi, que manhã era o que a senhora tinha que a senhora fazia de errado que ele te batia? Ô, meu filho, chegava em casa bebendo, só precisava olhar pra ele. Ô, Jesus, mas tá tudo bem, né? Agora tá, graças a Deus, me deixou uma pensão, graças a Deus, chegou a comer na minha casa. Qualquer coisa, pode me ligar que eu moro aqui do lado aqui agora, viu? Tá, qualquer coisa pode até vir aqui. Tá bom. Viu? Qualquer coisa pode até vir. Tchau. Tchau. Nossa, Deus, tudo dando certo, tudo encaminhando. Agora só falta quebrar essa casa, construir outra. Uma pensão é uma pensão, né? A vida não é uma pessoa. Ô, Madi. Oi. Boa tarde. Tá bem? Tô. E o marido faleceu? De quê? Combinou vocês? Mas morreu, ó, o importante que foi. Tava devendo uma mula pra gente? Foi, foi. Foi. E nós vai ali. É. É, esse mês que eu vou pegar, aquele que me deixou uma pensão, né? Esse mês eu pego o dinheiro, vocês passam aqui que eu pago. Ah. Viu? Não tem problema não. Tá certo. Tchau. Graças a Deus, vai com Deus. Tava bom demais pra você ver dali, ele tinha que me deixar alguma coisa pra pagar. Não tem nada, não. Mas o importante é que é ser mil, né? Ser mil, ser mil. Vamo, vamo que me agradecer por aqui. Ô, tudo bom? Tudo bom? Você sabe onde é a casa de sarana? Sarana? Você, com o marido morreu? É, ela mesmo. Oxe, ela mora aqui na frente, um barraquizinho verde. Oxe, morreu, o menino morreu. Tá recebendo seis mil reais de pensão. Tá sabendo disso? Seis? Seis mil de pensão. Só pra isso. Eu tô até querendo casar com ela agora. Eu acho que eu vou ter que arrumar um casamento com ela. Pronto, se tu quiser ser até o teu madrinha. É? Viu? Tchau, tu me ajuda então. Tá bom. Sarana? Oi, boa tarde. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, hein? Fica à vontade. Ô, meu nome é Josana. Tá. Viu, esse aqui é Marcolino. Ele é meio deficientezinho, né? Só puxa de uma perna. Ah, tá. Deixa eu te falar, eu trouxe a procuração aqui. É, que teu marido faleceu recentemente, não foi? Foi, graças a Deus. Essa procuração aqui é por quê? Eu não sei ler não, tu lê pra mim, viu? Tu não sabe não? Ah, então não adianta não. Já que eu não sabe ler, não adianta. Deixa eu te falar uma coisa. Esse menino aqui, Marquinhos, tem conta? Porque ele morreu mesmo? Nas minhas contagens tem uns dois meses. É porque eu não fico muito no canto. É, né? Que mês que ele foi para hospital. Esse daqui tem 15 anos, esse menino. Tem? Graças a parabéns pra ele, parabéns, meu filho. Não tô lembrando sempre, porque eu não tenho. Não tem não, né? Mas deixa eu te falar aqui, tu tá recebendo conta de pensão? Ele? Não sei ainda não. Não, ah, porque eu procurei meus direitos, né? Porque Marcolinho é filho dele. Esse menino? É. Olha a cara. Papainho, papainho. É. Tem a lembrança mesmo. Pouca, né? Mas tem. Esse menino é filho dele. É. Aí eu queria ver contigo, entendeu? Rapaz, já procurei meus direitos. Sei que ele tem direito. É, seis mil que tu recebe, né? Ele tem direito assim. Quem falou que recebe seis mil? Não foi, né? Não. Isso aí é uns vizinhos. O cara não tem uns vizinhos, não. Eu tenho uns demônios. Que fica falando de minha vida. É tudo mentira. Ô, minha filha, eu sofri. Aquele homem só me deixou, foi dívida. O menino chegou aqui dizendo que ele tá devendo quatro cavalos. Foi, foi. Que ele tinha esse negócio de montar cavalo, né? Olha pra minha casa, minha filha. Essas marcas que tem aqui, ó. Não é nada não. É tiro que ele dava pra cima. Ah, tu me apanhei, filho. Tu apanhou? Eu. Ô, meu Deus do céu. E eu? Se ele dava uma fornitura em mim, ele dava três que não chegava em casa. Ô, minha filha. Bate tava pra falar boa tarde, ele me batia. Ele é mentira dentista mesmo. De mim, ele tirou todos os dentes. O que tem aqui, ó. Foi a chave que eu botei. Tá até bonito, viu, os dentes. Mas eu sofri, minha filha, na mão desse homem. Ele roubava meu dinheiro pra beber cachaça. Foi uma perturbação. E o meu que me adivincava só tem as paredes que o que tinha de panela, de fogão, de geladeira. A geladeira tá ali, mas é enfeite. É, né? Não, abre ali pra tu ver. Tu toma até um choque na porta. Essa menina aqui também deu pra si, vó. Aquele homem só fez, foi acabar com minha vida. Foi, não foi? Tá muito jovial. Eu? Foi. Essas roupas estão emprestadas, que eu não tenho de minha filha. Ah, tu tem filha? Tenho cinco. Dele? Tive que botar pra fora, que aqui em casa não tava cabendo. Que a comida, ele acabava com as traças. Não deixava que ninguém comia. Eu aprontava a comida, era pra ele comer. E eu ficava do lado só cheirando. Era o que eu podia fazer, né? Agora morreu aí, ó. Vamos. Mas assim, vou mandar meu advogado te procurar. Manda. Tu não pode dar algum valor assim pra ele, né? Pra ajudar? Eu não sei não. Aí tem que ver com ele, né? Porque eu mesmo não sei nem quanto eu vou receber. De dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aí, tá vendo? Tem que programar esse menino. Tem esse negócio de dinheiro, é? Tem. Tu vê esse advogado pra tu e pra mim, que eu mesmo também não tô recebendo nada. Não sabe quem tá? Acho que é a mãe dele. É, né? Não faleceu? Faleceu? Faleceu. Não sabia não. Faleceu. Ah, então deve ser as irmãs. É. Tem dois anos que ele faleceu. Porque eu já tô com ele já tem um bom tempo, né? Ai, eu acho que tem um tempo que eu cheguei agora. É, eu não sou amante não. Eu já tô bastante tempo com ele. Porque eu tô com ele há oito. Com oito? Ele tem quinze. É, vocês têm mais tempo. É. Mas deve estar na casa. Eu queria muito te ajudar, minha filha. Ok, vai, meu filho. Viu? Ó. Mas tu volta aqui, eu não vou embora. Eu tô aqui nesse mesmo endereço. Viu? Viu? Deus abençoa. Como é que você não vai descobrir a minha casa? Meu Deus. O que você me acabou de pancar da vida toda? Ela tá achando que eu vou dar na maior. Ela ficou com ele quinze anos porque ela quis. Problema dela.